A negligência sobre os idosos é uma forma de eutanásia esquecida. Assim se dirigiu o Papa Francisco aos milhares de fiéis que se concentraram na Praça de São Pedro durante a chamada Festa dos Avós. No evento esteve presente o outro Papa, o emérito Bento XVI, que tem vivido em retiro desde 2013. Francisco dirigiu-se a Bento XVI por duas ocasiões durante o serviço religioso. Um povo que não cuida dos avós não tem futuro, porque dessa maneira o povo fica sem memória e corta as suas raízes. O Papa tem com frequência alertado, em particular os países mais ricos, para a importância dos idosos como transmissores vitais de experiência e conhecimento. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, existem cerca de 600 milhões de pessoas com mais de 60 anos. O número que irá duplicar numa década e chegará aos 2 mil milhões antes de 2050.